E a trajetória no Brasil Eu sou Ragan, príncipe de Eterna e a guardião dos segredos do castelo Grayskull. Este é Taly, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull! O universo está protegido pelo poder de Grayskull! Cada segredo que tem no castelo protege o herói contra o mal! Imen! 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 Trazendo comigo a mágica espada e amigos que não vão falhar? Proteger a Eterna é nosso destino, o encontro esqueleto lutar! E lá nos anos 70, a Mattel já era uma empresa bem conhecida por fabricar as linhas de brinquedo da Barbie e dos Hot Wheels. E também, de uma maneira bem tímida, já investia em action figures como, por exemplo, a linha de brinquedos Big Jim, que era um tipo de Falcon da Estrela. O problema é que em 1977 o cavalo passou encilhado e os caras da Mattel deram uma baita canelada ao recusar o licenciamento de uma linha de brinquedos de Star Wars, por achar que era uma furada, devido ao prazo culto para a concepção e a produção para colocar os brinquedos nas lojas junto com o lançamento do primeiro filme. Aí veio de mansinho a Kenner, que até então era uma empresa de pequeno porte, acreditou no projeto do George Lucas e lançou os brinquedos do Luke Skywalker e a galera que vivia numa galáxia muito, muito distante. E a Kenner assumiu uma estratégia arriscada de lançar uma promessa de entrega dos bonecos no Natal daquele ano de 1977, já que não tinha produzido tudo a tempo. E o que parecia impossível, olha só, aconteceu. A linha explodiu e a Kenner viu rios de dinheiro entrar por todos os lados, se tornando uma das grandes do mercado durante os anos 80. E pra vocês terem uma ideia, só em 1980 a Kenner lucrou aproximadamente 200 milhões de dólares. Enquanto isso, a Mattel estava correndo por trás, tentando recuperar o prejuízo. E ela fez isso entre o finalzinho dos anos 70 e o comecinho da década de 80, investindo em licenças de filmes como Flash Gordon e Fúria de Titãs. Mas as duas linhas de brinquedo, infelizmente, foram um fracasso. A Mattel chegou a licenciar brinquedos para um filme do Conan, que estava sendo produzido com o Arnold Schwarzenegger no papel principal. Quando acabaram ouvindo que o filme era violento demais, desistiram da licença. Nesse meio tempo, o designer Roger Sweet já vinha pensando em um brinquedo fortão, diferente de tudo que existisse no mercado até então. E pra isso, bolou três heróis diferentes. Um homem militar com a cabeça de tanque de guerra, por mais bizarro que isso pareça, e um homem do espaço com o capacete do Bubba Fett. E aí, essa ideia original, essa concepção, acabou evoluindo para os brinquedos que a gente conhece hoje em dia. Que, inclusive, começaram a ser lançados com mini-cômics para contar a história do herói. Só tinha um probleminha aí. As mini-cômics eram para um alvo que não era o que ia comprar o brinquedo. No caso, crianças de 5 e 6 anos que não sabiam ler. Mesmo assim, em 1981, começava a produção da primeira linha de brinquedos do He-Man. Com um lançamento nas lojas em 1982. Claro que um plano B veio nesse meio tempo, e a Mattel acabou fechando parceria com a Filmation do Lul Shimer para produzir um desenho animado. Que acabou chegando às televisões norte-americanas no dia 5 de setembro de 1983. E com uma história bem diferente da versão dos mini-quadrinhos, e bem mais fácil de cair no gosto da criançada. E ao longo de duas temporadas com um total de 130 episódios, o desenho mostrava a eterna luta de He-Man e os mestres do universo contra o maléfico esqueleto e seus seguidores. Que queriam os segredos do castelo de Grayskull e a conquista de Eternia. E como todo mundo sabe, tanto os brinquedos quanto o desenho foram um sucesso absoluto lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil... Em março de 1983, estreava nas manhãs da Globo o programa Balão Mágico. Voltado para o público infantil com muitos desenhos e brincadeiras. E a atração era comandada por Simoni e pelo alienígena Fofão. Em 1984, batendo uma média de 20 pontos do Ibope, a atração ganhou reforços do Cascatinha e do Fofinho, que era interpretado pelo Toby, outro integrante da turma do Balão Mágico. Nessa nova fase, estreou em 19 de março de 1984 o desenho do He-Man e os Defensores do Universo. Que segundo destacava o jornal O Globo, que saiu em 17 de março de 1984 nas bancas, era um personagem totalmente novo e desconhecido do público brasileiro. E o desenho ganhou dublagem pelas mãos, ou melhor dizendo, pelas vozes da lendária empresa carioca Herbert Richards. Com tradução do Domingos Júnior. E quem foi chamado para interpretar o He-Man foi o jovem, mas já experiente ator Garcia Júnior. Então, com 17 anos de idade. O que eu queria dizer primeiro é que eu não me lembro de ter feito teste nem pro Adam, nem pro He-Man. O que eu me lembro é que eu iria fazer, inicialmente eu ia fazer o Adam, e só. E foi o que aconteceu. Eu estava no estúdio dublando o Adam, e num determinado momento, o dublador que fazia o He-Man no primeiro dia de gravação, disse, não, olha só, a Angela Bonatti era a diretora, e ele disse, Angela, desculpa, eu não quero fazer, mas eu vou resolver isso. E saiu do estúdio, entrou na sala do Herbert Richards, e quando acabou essa questão, a ordem era que eu fizesse o He-Man e o Adam. E assim foi feito. E eu aposto com vocês que ninguém imagina outra voz pro He-Man ou entrampo principiada que não seja a do Garcia Júnior, diz aí. Outra coisa que a gente tem que admitir também é que essa dublagem nacional do desenho do He-Man é uma das mais lendárias e coesas de todos os tempos. Por exemplo, o Pacato e a versão Gato Guerreiro eram dublados pelo nosso querido Orlando Drummond. O grande Mário Jorge dava a voz pro feiticeiro Gorpo, mas será que era Gorpo mesmo? Interessante pela própria série, que era muito boa, e principalmente pelo elenco, e era uma época que a gente dublava todo mundo junto, então imagina dublar com Garcia Júnior, Júlio César, Mônica Rossi, Vera Miranda, vou acabar esquecendo de tanta gente, mas foi muito bom. E o Capinheiro, foi muito bom, foi uma época muito boa porque a gente podia fazer o que a gente quisesse, a gente podia inventar texto, criar texto, a gente podia fazer, realmente a gente tinha muita liberdade. Foi muito bom dublar o He-Man, maravilhoso, durante tantos anos. A gente já tinha gravado uma temporada inteira, ou duas temporadas, me lembro bem, e aí veio um episódio que era aniversário do Gorpo. Aí a gente começou a fazer aquele trecho, e de repente a gente viu que no bolo tinha um O, e era Happy Birthday Oracle. O tradutor, erradamente, botou Gorpo no início da série, logo no início, e a gente chamou durante duas temporadas de Gorpo. Não tinha como redublar. Então, o que a gente fez? Como o meu não tinha boca, eu falei... Puxa vida, adorei a festa. Muito boa, o bolo é lindo. Só erraram a letra do meu nome. Meu nome não é Oracle, meu nome é Gorpo. Gorpo, com G. Mas tudo bem, valeu a intenção, tá? Na próxima vocês botam G. Obrigado. Um beijo do Gorpo. Já o saudoso Marcos Miranda, que nos deixou ainda em 1988, era o Mentor, um dos poucos que sabiam o segredo do He-Man. Enquanto a Vera Miranda, outra que infelizmente também já partiu, interpretava a guerreira Tila, filha do Mentor. E o campinheiro, dava voz pra feiticeira, que com aquela fala serena, tinha poder suficiente pra proteger sozinha, os segredos do castelo de Graceville. Os pais do Adam, o rei Randor e a rainha Marlena, eram vividos respectivamente pelo grande humorista José Santa Cruz e pela Sônia Ferreira. O porradeiro Ariete, ganhou uma voz toda especial feita pelo saudoso Paulo Flores. Enquanto Roberto Macedo, era a voz do Stratos, um dos mestres do universo com poder de voo, vindo da cidade de Avion. Já Carlos Marques, era o enigmático Zodak, um cara que pra mim, não era nem do bem e nem do mal. E o que falar então do Silvio Navas, um dos grandes da dublagem, que já nos deixou e que aqui encarnavam multifáceas. E é impossível falar da galera do bem e não deixar de citar a Juraciara Diácono, que era a voz da Drielle, que tinha uma das musiquinhas mais legais de todos os tempos. O bem vence o mal, o fraco fica forte, e vence até a morte, isso é o que ele faz, E se o Garcia Jr. é o He-Man definitivo, tanto o herói quanto o dublador precisavam de um vilão à altura. E pra isso chamaram uma lenda da dublagem já naquela época, o mestre Isaac Bardavid, que deu um ar de maldade e comédia únicos pro vilão esqueleto, definindo de vez o que é uma risada maléfica de verdade. E aí eu vou te pegar, He-Man, e vou te levar pra Grayskull, e você vai ficar lá pro resto de sua vida. E aí Mas uma coisa eu me pergunto, e talvez também seja a pergunta de vocês, será que o mestre Bardavid já nasceu predestinado a seu esqueleto, ou ele tinha alguma outra coisa em mente? Em princípio, eu devo dizer que dublar o esqueleto foi como dublar qualquer outro personagem. Evidentemente, cada personagem tem suas características diferentes, tem suas idiosincrasias próprias. Uns exigem mais e outros menos, isso é claro. Como minha voz é muito grave, e o esqueleto tinha uma voz muito estridente, muito aguda, foi um pouco cansativo pra mim dublar o esqueleto. Mas apesar do cansaço, eu dublava com muita alegria. Porque eu digo uma coisa a vocês, todo trabalho deve ser prazeroso. Todo trabalho. Não só em dublagem, qualquer outra atividade. Se o trabalho não for prazeroso, é melhor não fazer. Mas isso não vem ao caso. Eu quero contar um detalhe sobre o esqueleto, que ninguém sabe, eu vou dizer pra vocês. Nem o Júnior sabe disso. Na verdade, eu fui convidado pra fazer teste pro Himman. E ganhei o esqueleto. Uma coisa difícil de acreditar. E a gente não pode esquecer da Angela Bonatti, que além de ser a diretora dessa galera toda, organizar o desenho todo, também era a voz da maléfica e sensual maligna. Pelo menos pra mim, era tão perigosa quanto o esqueleto. O cetro ainda é forte bastante para detê-los. Idiotas! Com a força desse cetro, eu vou transformar vocês todos em... E no time de vilões, a gente ainda tinha mestres como o saudoso Garcia Neto, que era a voz do Selvagem Homem Fera, e também o pai do Garcia Júnior. E quem já nos deixou também foram os dubladores Júlio César Barreiros e o Armando Cazella, respectivamente as vozes do Aquático e do Mandíbula. Dois dos mais atrapalhados vilões da trupe do esqueleto. E eu não posso deixar de fazer uma menção mais do que honrosa pro nosso querido Francisco José, que interpretou os vilões Multigarras e também o Cobra Campo. Marcos Miranda, Vera Miranda, José Santa Cruz, o querido e amado Orlando Drummond, o Mário Jorge de Andrade, que é outra fera, enfim, a fera que era feita pelo meu pai, a Ângela Fazenda, a Maligna, enfim, um universo maravilhoso, e perdão aqui quem eu esqueci, ou não vou mencionar, porque senão eu vou ficar dois anos aqui só falando do elenco do He-Man, de dubladores maravilhosos. Cazela, Júlio César, que faziam também outros as séclas ali do esqueleto, que era o Mandíbula e o Aquático, enfim, um universo maravilhoso, tanto do He-Man, de Eternia, quanto da dublagem desse desenho que vai morar pra sempre no meu coração. E se foi a Herbert Richards a responsável por reunir esse elenco fenomenal de vozes, a gente também não podia ficar sem o toque de mestre, que era a voz da empresa, o dublador Ricardo Mariano. Agora eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do que fiz na minha estada durante quase 20 anos na Herbert Richards, um dos maiores estúdios do Brasil na época, que era o maior número de produções. Fiquei lá quase 20 anos. Nesse período das aberturas dos filmes, que muitos chamam de apresentação, tive a oportunidade de fazer a abertura do He-Man. He-Man e os Defensores do Universo Versão Brasileira Herbert Richards E é muita emoção relembrar tudo isso, diz aí. E não podia ser diferente, né? Afinal de contas, com essa super história, esse super elenco de vozes, com esse monte de heróis e de vilões marcantes, o desenho fez muito sucesso no Brasil e permaneceu assim até o final do Balão Mágico em 28 de junho de 1986. A gente não esperava absolutamente sucesso algum naquela série, como nada que você faz, né? Você faz porque você está fazendo um trabalho e era exatamente o que eu estava fazendo naquele momento, mais um trabalho da minha vida. E alguns meses depois que a série estreou na televisão, eu tinha um amigo, Fábio, que estudava na PUC, economia, na PUC do Rio de Janeiro. E ele falou, cara, essa série que você está fazendo é um sucesso, vocês têm ideia disso? Eu falei, cara, não tenho ideia nenhuma. Por quê? Ele falou, então vamos comigo no bandejão da PUC amanhã almoçar. Eu falei, tá, vamos, vamos lá. E eu fui no bandejão da PUC e o que aconteceu quando eu cheguei lá é que aquela cambada de marmanjo, a televisão era uma televisão que ficava ali no alto, aquela cambada de marmanjo almoçando, todo mundo ali assistindo o He-Man, meio-dia ali grudado no He-Man e eu achei aquilo incrível. Isso é uma curiosidade e acho que é uma coisa que ninguém esperava, inclusive eu. E o que me deixa muito feliz é ver hoje em dia marmanjões de 30, 30 e poucos anos casados com filhos e tal e que quando eu faço a voz do He-Man, quando eu digo, vamos embora, gato guerreiro, vamos até a montanha da serpente atrás do esqueleto, o garoto está ali no fundo dos olhos daquele pai de família, daquela pessoa que já tem filhos e que também hoje em dia já assiste o He-Man e isso me deixa muito gratificado. Isso é uma coisa muito bacana. E é claro que mesmo com a mudança de programas, o desenho do He-Man continuou passando por todo o ano de 1986 e também durante toda a década de 80. Inclusive, já no primeiro programa do Show da Xuxa, He-Man ganhava a companhia de sua irmã gêmea, Xirra. E aqui a gente tem que dar uma pausa para abrir um grande parêntese. Afinal de contas, se o He-Man foi criado pela Mattel para ganhar o coração dos meninos, a Xirra foi criada pela empresa para abraçar as meninas. E foi assim que a Filmation lançou o desenho no dia 9 de setembro de 1985 lá nos Estados Unidos, tendo duas temporadas com um total de 93 episódios que mostravam a luta de Adora e sua identidade secreta a Xirra que combatia as forças do mal do vilão Hordak e sua horda, já que os vilões também tentavam colocar o planeta de Eteria em seus plenos domínios. E assim como o He-Man, a Xirra também foi um grande sucesso aqui no Brasil, ganhando produtos equivalentes a quase tudo que o herói ganhava. Como álbuns de figurinhas, uma lindíssima coleção de brinquedos lançada pela Estrela e também uma série em quadrinhos publicada pela Editora Abril e que hoje é raríssima de se encontrar. E não é pra menos, afinal de contas, segundo uma matéria de sete páginas que saiu na edição 930 da revista Veja, que foi lançada no dia 2 de julho de 1986, o He-Man batia uma média de 15 pontos no Ibope, tendo picos absurdos de até 19 pontos. E era exibido como a última atração da manhã pra que pudesse atingir tanto as crianças que estudavam naquele período, já que elas estariam chegando da escola nesse horário, e também as crianças que se preparavam pra ir pra aula à tarde. Outro golpe de mestre foi dado pela empresa Paris Filmes, que lançou nos cinemas das maiores capitais do país o filme O Segredo da Espada no mesmo dia em que a Xirra estreava no Show da Xuxa. E segundo a Rose Carvalho, funcionária da Paris Filmes na época, todos já sabiam que o filme seria um sucesso garantido, já que uma pré-estérea tinha acontecido em São Paulo uma semana antes, e além de ter um cinema lotadíssimo e filas de espera, também foi muito bem avaliado pela crítica da época e por quem assistiu. E a estratégia da Paris Filmes tinha todo o fundamento, já que o filme O Segredo da Espada, além de reunir a nova heroína do Show da Xuxa e o He-Man para combater o Esqueleto e o Hordak, ainda contava a origem dela como irmã gêmea do herói de Eternia e como tinha se transformado na defensora de Eteria. E além de ser um filme muito bem feitinho, tinha uma trilha sonora muito legal e que pelo menos para mim até hoje é inesquecível. E uma coisa eu posso dizer também, quem assistiu esse filme no cinema como eu assisti sabe a emoção que foi. E com esse sucesso todo como é que será que ficou o merchandising do herói? Afinal, todo mundo queria assistir o He-Man na TV e depois queria carregar o herói de alguma forma para cima e para baixo. E nesse ponto, olha, o He-Man foi um verdadeiro sucesso, na verdade uma verdadeira mania nos anos 80. Bom, as negociações entre o He-Man que pertencia a Mattel lá fora e qualquer empresa que quisesse estampar algo do herói aqui no Brasil passavam pela Ica Press do Rio de Janeiro que tinha como diretora na época a Sônia Rosenberg Morrell. E segundo a entrevista que ela deu naqueles tempos, só entre o final de 1985 e 1986 num período de 12 meses, a marca movimentou 100 milhões de cruzados, que era a moeda da época. Uma das primeiras empresas a ver potencial na marca aqui no Brasil foi a Mesbla que vendia de tudo que podia com a estampa do herói desde escovas de dente até lençóis pra criançada. E a Hering aqui de Blumenau em Santa Catarina vendeu mais de 2 milhões de camisetas com várias imagens do herói de Eterne. E quem é que lembra daquelas famosas espadas amarelas de plástico assoprado que foram fabricadas pela Rosita Brinquedos? Ah, eu acho que todo mundo que viveu o período deve lembrar. Inclusive, deve ter tido uma. já que segundo Hélio Belinfante Júnior diretor comercial da empresa na época a Rosita chegou a vender 500 mil espadas numa única semana. Numa única semana, imagina isso num ano imagina isso em 2, 3, 4 anos. Todo mundo viu que tinha brinquedo pra cá tinha estampa pra lá tinha tudo isso. Agora, onde é que estavam os bonecos do He-Man? Afinal de contas eles foram a origem de tudo. E onde é que estavam eles aqui no Brasil? Olha, as negociações entre a Estrela Brinquedos e a Matel com intermediação da Ica Press se arrastou por um bom tempo. Já que naquela época o protecionismo do mercado nacional complicava tudo e mais um pouco. E nesse meio tempo somente aquela galera mais abastada digamos assim que tinham mais dinheiro tinham contato com os brinquedos que vinham direto dos Estados Unidos e chegavam aqui através de importadoras que pediam uma média de 800 cruzados por boneco. Após muita batalha finalmente em setembro de 1986 a coleção do He-Man era lançada oficialmente aqui no Brasil com o selo Estrela Brinquedos de Qualidade. E aí cada boneco passou a ser vendido numa média entre 160 e 180 cruzados que eu calculo mais ou menos hoje em dia seria o que? Uns 60 reais? Olha, diminuiu bastante nos produtos importados. E aí a venda foi absurda toda a empresa toda a loja queria ter os bonecos do He-Man na prateleira e a estrela acabou não dando conta e os bonecos quase que esgotaram no Natal daquele ano. E a primeira linha de brinquedos chegou obviamente com o He-Man e o seu inimigo o Esqueleto. Ainda tinha os reforços do Estratos do Mentor e da Tila do lado do bem e o Mal fazia a frente com o Homem-Fera a Maligna e o Aquático. Estranhamente, olha, bem estranhamente o Zodaki aparecia como inimigo aqui no Brasil já que originalmente ele era um personagem neutro. A coleção ainda tinha a máquina de combate a nave de ataque e as feras Gato Guerreiro e Pantor, as montarias dos antagonistas principais. A Pleitoy tem o prazer de trabalhar com grandes ícones, né? Eu acho que um dos maiores ícones que tivemos foi a coleção do He-Man, foi um grande acerto da Estrela, um produto feito pela Mattel, olha, inimaginável, acho que foi um acerto muito grande para eles lá também. e eu lembro que a Estrela importou parte da coleção, não vieram todos os veículos, mas o que veio foi sensacional porque a gente comprava caixas e caixas e caixas e o negócio vendia muito rápido. Foi um produto de extremo sucesso, um grande acerto, né? E eu acho que pegou muito bem porque era um desenho que passava todo dia de manhã no show da Xuxa e tal e foi um sucesso tremendo. Logo depois veio a Xirra, mas o forte mesmo são brinquedos para meninos, né? Então é um produto que até hoje tem um baita sucesso. Eu não vou agora ficar falando sobre tudo que vocês já sabem. Vocês já sabem melhores que eu. Todo mundo sabe sobre He-Man, sobre Esqueleto, sobre Mentor, Tila, Zodak e Companhia Limitada. Vamos falar o que é interessante em termos de coleção para nós. É quando a estrela em 1986 vai aos Estados Unidos buscar essa coleção junto da Mattel americana que havia lançado no mercado americano em 1983 essa coleção já fazendo muito sucesso lá. A estrela de olho nesse mercado vai buscar e trazer para cá. O que é interessante? Que os mudeiros que vieram para cá que não foi a coleção toda é lógico uma boa parte mas não toda trouxeram os principais personagens a estrela capricha muito na confecção dos bonecos pintura detalhamento acessórios e aí se torna uma das coleções favoritas no mundo todo sendo os modelos nossos brasileiros por quê? Porque eram mais caprichados. E a garotada que o pai tinha um pouquinho mais de dinheiro olha pouquinho mais de dinheiro para ser bem bonzinho podiam levar para casa o famoso Castelo de Grayskull provando que a estrela confiava plenamente no potencial da marca já que para lançar um trambolho desses naquele tempo olha era arriscado demais em termos de vendas principalmente devido à inflação da época. Bom, então os produtos que mais vendiam eram lógico os bonecos principais os vilões que também eram um show de bola não é toda coleção que vilão vende bem mas putz do He-Man batia recorde de venda e os veículos mas aí nos veículos os principais eles vendiam bem não eram todos que vendiam assim maravilhosamente bem e o Castelo tinha uma uma certa procura mas eu acredito que na época putz minha memória não vai muito então não lembro muito bem mas o Castelo acho que era muito caro tinha um valor elevado muito caro e aí ele não tinha uma boa saída mas ele vendia não dá pra falar que não entendeu e o passar dos anos aí hoje continua indo muito bem os bonecos é uma coleção que vende bem os veículos infelizmente é muito difícil vir perfeitos geralmente vem com coisas partes quebradas e o Castelo é difícil vir um com a caixa né então é mas é uma série ainda de muito sucesso bom a verdade é que a previsão de vendas foi bem mais do que bem sucedida e em 1987 a estrela entrou com tudo ampliando a coleção ao trazer novos heróis e vilões e também mais veículos de combate para aumentar ainda mais a brincadeira da criançada tivemos nessa nova coleção o Príncipe Adam o Abelhão o Multifaces o Ariete e os vilões Triclop e Cobra Khan mas aqui cabe outro parêntese já que a gente falou dessa venda astronômica do Natal de 1986 vendeu brinquedo do Irmã para todo lado e quem gostava do herói assim como esse que vos fala e eu acho que qualquer criança dos anos 80 o Natal de 1986 realmente foi mágico já que na noite de 24 de dezembro de 1986 na véspera do Natal a Globo exibiu o desenho Shihihiman especial de Natal um média metragem que reunia os irmãos e toda a galera de Eternia e Etérea numa história fora da cronologia dos desenhos com direito a esqueleto com rompantes de bondade e o homem mais forte do universo vestido de Papai Noel é uma história que hoje em dia muita gente pode considerar bobinha mas que naquela época fez a alegria de muita gente e olha fez muita criança realmente acreditar no Natal mas voltando para os brinquedos em 1988 a estrela novamente trouxe novos bonecos e veículos de batalha acrescentando na coleção brasileira o vilão lança-língua o pequeno feiticeiro o corpo e os veículos tubaronque cabeçauro dragão laser e broncossauro e aí com a chegada de 1989 a Rememania já começava a dar uma abaixada mas a estrela ainda aproveitou o finalzinho da onda para lançar uma coleção muito linda de brinquedos da princesa Sheeha e a própria Sheeha foi lançada com algumas modificações fazendo com que muitos colecionadores considerem a versão brasileira mais caprichada que a versão norte-americana também foram lançados o arqueiro a rainha Angela a felina o corujito mal em dobro os cavalos ventania e tempestade e o imponente castelo de cristal o que com toda certeza deve ter sido o sonho de consumo de muitas meninas da época e uma curiosidade muito legal é que as minicômics dos brinquedos lançados do Hermen aqui no Brasil pela estrela apesar de usarem as capas da versão norte-americana tinham um interior totalmente original já que como aqui a estrela lançou os brinquedos bem depois da estreia do desenho fazendo o caminho inverso da Mattel que lá fora lançou primeiro os bonecos com as minicômics com as historinhas que nada tinha a ver com o desenho para depois lançar o desenho talvez a estrela tenha preferido fazer as próprias histórias que foram produzidas pelo estúdio do Dorival Lopes ex-funcionário da Abril e que eram bem mais próximas do desenho para não repetir a confusão que foi lá nos Estados Unidos então em 1986 quando a estrela começa a produzir aqui os personagens que ela trouxe uma parte não trouxe tudo mas os principais ela trouxe para cá e começou a vender as cartelas nas lojas de brinquedo o que mais também chamava atenção era o que vinha junto com cada boneco esses mini gibis era uma loucura as pessoas ficavam doidas de poder ver você vai poder acompanhar aí umas imagens aí e vai ter ideia do que era isso aqui também junto com os bonecos bom a gente já chegou em 1989 mas antes da gente continuar avançando vamos voltar um pouquinho no tempo o que a He Man Mania rendeu muita coisa na década de 80 e todo mundo que viveu aquele tempo se lembra do grupo musical Trem da Alegria surgido em 1984 primeiro com o Luciano Nassim e a Patrícia Max e já no ano seguinte tendo o Juninho e o Bill na formação o Trem da Alegria era sucesso absoluto naquela época e as músicas deles eram obrigatórias em qualquer festa infantil e com certeza um dos grandes sucessos do Trem da Alegria é a música He Man lançada em 1986 e que assim ó foi um sucesso tão grande que só no dia da estreia ela foi tocada mais de 400 vezes nas rádios e foi um dos maiores sucessos do ano e em 1987 o grupo já com a Vanessa ao lado do Luciano e do Juninho Bill fez uma apresentação lendária no Maracanã pra 200 mil pessoas na chegada do Papai Noel um grande evento dos anos 80 quem era daquela época lembra bem e adivinha uma das músicas escolhidas pelo trio pra cantar pra esse mar de gente He Man é claro e eu lembro que em 1985 pra 86 se eu não me engano acho que foi exatamente aí houve a gravação do single He Man o grande hit daquele álbum que a gente está com a guitarra sem todo mundo enfileiradinho e me lembro que foi sensacional gravar a música do He Man aliás foi um grande presente de Sul e Vem Massadas pra mim em especial porque foi a pessoa que cantou a música junto com a Pathy com a Patrícia Marques lembro inclusive de um episódio muito complicado naquela época porque eu lembro dos meus pais se separando aquela confusão toda e mesmo assim eu consegui separar uma coisa da outra e fazer cantar a música do He Man de uma forma com amor com vontade mesmo pelo personagem pelo que o Treino da Alegria representava já naquela época pra mim mesmo sendo um adolescente passando por todos aqueles problemas de separação de pais eu consegui exercer uma função ali de mostrar o talento e mostrar o quão o desenho do He Man era importante pra uma geração e marcou marcou até hoje não só o He Man o Thunder Cats também mas o He Man foi um negócio muito especial e se a música foi um capítulo a parte na história da He Mania dos anos 80 os quadrinhos lançados pela editora Abril não fizeram por menos E entre 1986 e 1988 a editora brasileira publicou os quadrinhos do Herói em 32 edições mensais e mais algumas edições especiais que claro foram outro grande sucesso Até o número 6 a editora Abril publicou uma edição especial que tinha na França do He Mania A partir do número 7 a Abril publicou o material da série mensal do He Mania e foram 12 edições que a editora conseguiu compilar em 6 números então até a edição número 12 nós tivemos essa fase francesa A partir da fase da edição número 13 começou a fase americana e a Abril resolveu publicar esse material e também ao mesmo tempo publicar o material da fase brasileira Então a gente tem até o número 24 nós temos essa alternância entre histórias publicadas pela Marvel e histórias publicadas pela editora Abril Uma coisa interessante dessa fase da publicação brasileira é que cada um deles tentou representar o herói da forma como eles conheciam e isso nas histórias ficou muito claro o Palácio Real de Eternia às vezes era representado como sendo o castelo de Grayskull então foram introduzidos personagens que não tinha na TV o traço dos personagens mudou muito com o desenhista cada desenhista tinha um traço totalmente diferente Participaram dessa fase os desenhistas Rodolfo Zala Watson Portela Rodival Matias e os roteiristas Luiz Aguiar José Menezes e Gedeone Malágola Algumas edições são bem difíceis de conseguir na verdade quase todas são bem difíceis de conseguir mas tem alguns números especiais que é bem trabalhoso mesmo Número 8 Podem olhar excelente estado de conservação olha lombada perfeita nenhum rabisco na capa nenhum amasso as páginas estão brancas eu faço uma observação no verso de cada plástico eu coloco o estado de conservação delas tem alguma observação se algum passatempo foi resolvido tem algum amasso mas está vendo páginas brancas passatempos não resolvidos era uma edição em estado de branca mesmo a edição número 9 a partir da edição número 9 saiu do formato de lombada quadrada e veio ao formato de rampo também nessa época o jornal O Globo publica tirinhas do He-Man que saiam sempre aos domingos no Globinho super colorido e durante a semana no segundo caderno as tirinhas que também eram publicadas lá fora eu cresci assistindo as programações infantis dos anos 80 como Hora do Capeta o Show da Xuxa Mara Maravilha entre outros e era aquele festival de animações da hora de toda psicodelia que era propícia daquela época mas quando o He-Man chegou a galera foi a loucura e eu embarquei nessa daí e é legal ver como o He-Man teve essa influência na vida da gente eles criaram um novo tipo de um novo modelo de merchandising em que eles criaram um universo incrível pra poder apoiar a venda deles de brinquedos e tudo que surgiu depois que foi inspirado no no He-Man então é isso aí eu só tenho a agradecer hoje eu desenho vivo do que eu gosto e o He-Man me inspirou a criar minhas próprias histórias e claro que como desenhista a série animada teve um grande impacto na minha formação com aquele universo que apresentava a variedade de personagens situações indo muito muito além do que a percepção superficial de uma série infantilóide a série foi muito bem elaborada e apresentava um universo incrível por exemplo hoje em dia quando voltamos e olhamos aquele material vemos por exemplo a direção de arte dos cenários que assim é sem igual muito original muito bem trabalhado e que as séries as versões posteriores nenhuma chega aos pés do que era criado naquela época e quem também ganhou quadrinhos lançados pela editora Abril e que como a gente já falou são bem raros hoje em dia foi a princesa Xirra e esse GB ganhou o nome de Xirra a princesa do poder e a heroína acabou ganhando 12 edições que tinham histórias na sua maioria vindas lá da Inglaterra e também algumas produzidas aqui mesmo no Brasil pela mesma equipe brasileira que já mandava ver nos quadrinhos do He-Man e se a gente for mais a fundo ainda a gente vai ver que o He-Man também ganhou vários daqueles cadernos de passatempo lembram deles? afinal de contas naquele tempo era coisa obrigatória pra criançada todo mundo adorava e também um álbum de figurinhas lançado pela Cedibra Panini com várias imagens retiradas do desenho animado que contava a história de vários episódios da primeira temporada e ainda dava um super poster gigante pra criançada esse álbum de figurinhas foi lançado em 1986 e fez muito sucesso nas bancas de revistas de todo o Brasil e como a She-Ra tava sempre acompanhando o Irmão Gêmeo ela também ganhou um álbum de figurinhas lançado em 1986 também pela Cedibra Panini saiu o álbum da She-Ra é, saiu estamos aqui no lançamento do álbum de figurinhas da She-Ra a princesa do poder calma gente figurinhas autocolantes pra você colecionar e viver as aventuras da She-Ra tem um poster gigante também é um sucesso eu não falei que isso aqui ia ser uma loucura álbum de figurinhas She-Ra mais um lançamento Cedibra que figurinha e obviamente que um personagem tão famoso de tanto sucesso e tão querido no mundo todo não ia ficar sem seu jogo de videogame e ele teve um jogo lançado inclusive aqui no Brasil pro Atari pro Dactari e pro Intellivision quando os videogames domésticos apareceram isto é o Atari o Odyssey e o Intellivision a Mattel Electronics subsidiária da fabricante dos bonecos do He-Man produziu e lançou um jogo do herói para o Intellivision e para o Atari o título Masters of the Universe The Power of He-Man o jogo tem duas fases na primeira o jogador comanda He-Man que a bordo da Patrulha do Vento deve enfrentar bolas de fogo disparadas por esqueleto percorridos os 30 quilômetros He-Man pousa a Patrulha do Vento e segue a pé é quando se inicia a segunda fase do jogo em três cenários montanha floresta e finalmente o castelo de Grayskull He-Man deve perseguir esqueleto que permanece no canto direito da tela ele lança bolas de relâmpago massas de energia e até espadas e o He-Man deve se esquivar desses projéteis ou proteger-se contra eles utilizando o escudo ao chegar à extremidade direita da tela nosso herói e o esqueleto se enfrentam numa luta de espadas quando então o esqueleto foge para a próxima tela após a luta no castelo de Grayskull o esqueleto uma vez mais foge então o jogo recomeça com a Patrulha do Vento num nível de dificuldade maior guardadas as devidas proporções os gráficos eram incríveis à época os personagens eram bem caracterizados e a animação era fluida a tela em que aparece o castelo de Grayskull é especialmente muito bonita curiosidade nos Estados Unidos um gibi é isso mesmo uma revistinha especial acompanhava o jogo aqui no Brasil o cartucho foi lançado em 1984 pela Digiplay subsidiária da Sharp do Brasil e fez o contrato com a Mattel Electronics o jogo também foi lançado pelo selo M Network para o Atari 2600 ele saiu por algumas empresas que clonavam os jogos de Atari aqui no Brasil He-Man para o Atari foi um dos únicos cartuchos para aquele sistema com 16kb de memória e o filme do He-Man com o Dolph Landgren no papel principal o que tem para falar dele apesar de ser um filme bem polêmico uns amam outros odeiam é um filme que faz parte da história do He-Man tanto lá nos Estados Unidos e claro aqui no Brasil e se por lá o filme estreou em 7 de agosto de 1987 não sendo o sucesso esperado e ainda sendo um dos responsáveis por ajudar a colocar Canon Filmes na UTI e das produtoras de cinema aqui no Brasil o filme chegou um bom tempo depois pelas mãos da distribuidora América Video do grupo Paris Filmes e eu não sei se era uma prática comum na época mas no dia 30 de junho de 1988 a América Filmes fez um lançamento simultâneo do filme tanto nos cinemas quanto nas locadoras de vídeo aqui do país e a estreia da luta entre o He-Man do Dolph Landgren e o Esqueleto do Frank Langella chegou a render uma matéria de uma página inteira no jornal O Estado de São Paulo onde além de ganhar uma crítica não lá muito positiva ainda destacava a batalha do He-Man contra o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral já que ambos estreariam no mesmo dia e tinham o mesmo público alvo bom eu não sei dizer quem ganhou essa briga no cinema se foi a Xuxa ou se foi o He-Man mas dá pra dizer com toda certeza que o He-Man fez bastante sucesso nas locadoras de vídeo e depois estreou na Globo sendo reprisado a exaustão inclusive é um dos campeões de exibição na sessão da tarde E esse filme apesar de ganhar uma dublagem paulista os caras tiveram uma excelente sacada e chamaram o Garcia Júnior e o Isaac Bardavid lá dos estúdios Carioca pra reprisar as vozes dele pelo menos isso ficou bem legal aqui fez um link bem legal com o desenho da TV eu quase eu quase acabei não fazendo porque eu estava morando em Portugal na época e aí entraram em contato com meu pai aqui no Brasil e as pessoas ficaram meio relutantes porque aí teriam que me trazer de volta e teriam custo pra isso e elas não sabiam se era viável ou não acabou que essa coisa demorou tanto e naquela época era diferente um filme que ia pra cinema demorava um tempo pra chegar depois na televisão ou em home video então até isso tudo acontecer eu acabei voltando e acabei fazendo no estúdio do Jorge Barcelos e foi uma grande alegria também claro o filme também e o filme particularmente eu acho que tem problemas mas eu soube que foi por uma questão orçamentária mesmo em um determinado momento faltou grana por isso que você vê aí o He-Man vem pra terra aí entra carro de polícia aí entra uma série de coisas ali que estão ali exatamente porque o CG naquela época não era nem o dedo do pé do que é hoje evidentemente e não havia recurso verdadeiramente pra você construir um universo mágico como seria a Eternia e acabou dando no que deu mas o Frank Langella que fez o Esqueleto é um grande ator e eu acho que toda a questão de figurino do Dolph Lundgren foi muito bem pensada eu gostei muito da transposição que o figurino que o figurino fez porque não era aquela coisa daquela cruz de malta no meio do peito eles fizeram uma roupa meio couro e ficou bem interessante mesmo então eu acho que o filme tem alguns defeitos mas tem a participação brilhante de um grandissíssimo ator que é o Frank Langella como o Esqueleto assim como o Isaac Bardavi é um monstro de ator dublando o Esqueleto também como todo eleve sem nenhuma arrogância eu e o Junior fizemos uma bela dupla no filme He-Man e com tudo isso dá pra gente ver que realmente exploraram a marca do He-Man a exaustão estavam certos e em outros países da América Latina inclusive o He-Man ganhou produtos bem inusitados e comerciais bem bizarros como esse aqui He-Man se mata o fonte de as principais apaterias do He-Man E é claro que aqui no Brasil não foi diferente por exemplo a gente teve a He-Oplight e seu He-Oplinho com esse comercial aqui inspiradíssimo baseado no herói Preciso impedir que as crianças conheçam o He-Oplinho Malvado o He-Oplinho enriquecido com vitaminas He-Oplinho é bom para as crianças Faça alguma coisa E também teve a Mabel com seus famosos salgadinhos que vinham com figurinhas exclusivas do He-Man Puxa, onde é que você comprou essas figurinhas do He-Man? Comprei não Agora Mabel Skinny e Snicks vem com a figurinha do He-Man e sua turma São lindas e alto adesivas prontinha para a gente colar Ah, me dá uma Sabidinho Pensa que o pessoal vem comprar Mabel Skinny ou Snicks E até as donas de casa dos anos 80 tiveram a sua cota de herói fortão com o garoto Bombril incorporando o herói de Eternia Comercial de Bombril para garotos Pelos poderes de Bombril eu tenho a louça E se o He-Man basicamente era da Globo outros canais como por exemplo o SBT davam um jeito de tirar a casquinha deles Você é o auditório é um rapaz que parece profissional Você Qual é o seu nome? Tony Gonçalves Entendi Tony Gonçalves E você se apresenta com esse nome? Não, eu me apresento como He-Man Você é o He-Man É o seu registrado como He-Man brasileiro E você como He-Man brasileiro você faz isso para ganhar a sua vida? Para ganhar a vida Eu ganho a vida fazendo força E dá para dizer que isso tudo era incrível agora eu vou dizer acho que incrível mesmo e o sonho de toda criança era ter uma festa de aniversário com a temática toda inspirada no herói de Eternia aposto que você teve essa vontade E foi pensando nisso que dezenas de empresas produziram material para dar conta da demanda e inclusive o tema ganhou uma edição exclusiva da revista Faça a Fácil Festas da editora Globo que foi inteirinha dedicada para o He-Man é mole ou querem mais a revista apresentava e dava mil ideias de como animar a festa da criançada dos anos 80 Bom e se depois disso tudo a gente pode com toda certeza dizer que o He-Man realmente foi uma mania dos anos 80 toda criança adorava o He-Man como é que ficou o herói depois disso? Como é que ficou o herói musculoso no nosso imaginário dali pra frente? Com a chegada de 1990 o desenho do He-Man ganhava uma continuação chamada As Novas Aventuras de He-Man que estreou no dia 10 de setembro daquele ano lá nos Estados Unidos e ganhou uma temporada completa com 65 episódios feitos para promover os novos brinquedos do herói que seriam produzidos pela Mattel o problema é que resolveram inovar demais mudando totalmente o visual do He-Man e do esqueleto além de tirarem eles de Eternia mandaram eles para um planeta chamado Primos que no caso era o futuro de Eternia onde ganhavam uma nova leva de personagens coadjuvantes não tendo o retorno de nenhum dos outros mestres do universo pra piorar a coisa toda mudaram totalmente o estilo da animação já que tanto a Filmation quanto o seu sistema de rotoscopia tinham ficado lá no passado junto com o final dos anos 80 E o desenho não sendo nenhuma unanimidade em termos de audiência e vendas de brinquedos acabou demorando um pouco para estrear aqui no Brasil o que só aconteceu em 1994 quando o desenho estreou dentro da programação da TV Colosso tendo apenas o retorno do Garcia Junior como He-Man junto com um novo elenco de vozes e como vocês bem devem lembrar nem o mestre Bardavid voltou para fazer a voz do esqueleto ficou quase tudo descaracterizado e assim como lá nos Estados Unidos por aqui o desenho também não fez sucesso passou ainda mais batido e até desanimou a estrela de tentar lançar os novos brinquedos então o desenho das novas aventuras do He-Man era um desenho que eu não gostava de assistir pra mim na minha cabeça como criança era um desenho que não fazia sentido não era He-Man principalmente por causa da mudança do visual que eles fizeram então na minha cabeça não era He-Man olhando pelo hoje em dia com uma cabeça mais madura e mais técnica eu diria que o ponto positivo das novas aventuras do He-Man foi a animação ele é um desenho que teve mais investimentos na animação é uma animação mais fluida mas o ponto negativo eu diria que foi justamente a mudança no visual dos personagens então por exemplo se a gente compara o visual do esqueleto do primeiro desenho do He-Man com esse visual nas novas aventuras do He-Man chega a ser bizarro é ridículo porque no desenho He-Man e os mestres do universo você vê que o visual do esqueleto ele é um visual imponente é um visual que impõe medo nas crianças agora quando você pega o visual do esqueleto nas novas aventuras do He-Man é bizarro é engraçado tipo a criança olha pra isso e dá risada então eu acho que um dos problemas e que eu acho que pode ter prejudicado a audiência foi a mudança foi uma mudança muito brusca no visual dos personagens e principalmente muitos personagens mudaram de visual pra pior o tempo passou e apesar da chama do herói de Eternia continuar sempre acesa com vários reprises do desenho original começava a diminuir cada vez mais até que no dia 16 de agosto de 2002 20 anos depois da criação do herói estreava lá nos Estados Unidos o terceiro desenho do He-Man dessa vez com cara de remake mas aprofundando bastante na história dos mestres do universo e seus inimigos eu sou Adam príncipe de Eternia defensor dos segredos do castelo de Grayskull esse é Cranger meu fiel amigo fabulosos poderes pelos poderes de Grayskull eu tenho a força e os mestres do universo o problema é que esse desenho apesar de ser muito bem elogiado ele acabou não tendo muita audiência e também ó foi bem mal nas vendas dos brinquedos que agora vieram através de uma parceria entre a Mattel e os moldes da Four Horsemen Studios ele acabou sendo encerrado com apenas 39 episódios que foram divididos entre duas temporadas e talvez esse novo relativo fracasso comercial lá nos Estados Unidos tenha desanimado a galera a trazer o desenho logo aqui pro Brasil tanto que ele só veio a estrear no segundo semestre de 2007 como mostram muito bem esses documentos de avaliação de público do Departamento de Justiça Classificação Títulos e Qualificação Brasileiro tendo a emissora Globo como requerente e assim como lá no passado o desenho original estreou primeiro no Balão Mágico e depois fez sucesso no Show da Xuxa esse novo desenho estreou aonde? na TV Xuxa o legal é que os responsáveis pelo lançamento desse novo desenho aqui no Brasil tiveram a preocupação de chamar os dubladores lá do desenho original que ainda estivessem vivos e disponíveis então voltou a galera praticamente toda e claro teve algumas substituições mas isso tudo deu um ar muito nostálgico para os fãs de antigamente e o Garcia Júnior e o Isaac Bardavid novamente emprestaram as suas vozes para os personagens principais enquanto grandes dubladores como a nossa querida Carla Pompilho teve a missão de substituir a saudosa Sônia Ferreira com a voz da Rainha Marlena mãe do Príncipe Adam eu fui escalada pela empresa né para fazer uma dublagem eu não sabia o que era quando eu cheguei lá era ela aí eu falei assim gente não não sei lá o que aconteceu porque quem faz ela é a Sônia e aí me explicaram que a Sônia na época já estava doente e que ela não ia poder dublar aí eu falei assim ela sabe não sabe sabe sim eu falei assim cara e aí porque quando o Rimey foi dublado eu ainda nem dublava e eu tinha assim né aquela paixão toda não sei o que pelo Rimey era aquela lenda aí de repente eu fazer a Rainha foi uma honra uma honra muito grande e uma responsabilidade também de substituir aquela dubladora maravilhosa espetacular fantástica foi um susto e assim fiz com muito carinho com muito amor no começo eu estava bem insegura e aí depois fluiu e é um grande presente na minha vida bom as duas animações subsequentes do Rimey para mim também foram muito importantes porque eu acho que isso mostra o quanto algumas pessoas ficaram ligadas a série e quiseram dar uma continuidade uma nova roupagem para a série uma delas inclusive foi um anime e eu acho que foi bacana tem muita gente que é purista e diz ah eu não gosto porque modificou muito toda a roupagem da série e toda a linguagem da série mas eu acho que exatamente isso funciona também como uma homenagem como uma paixão que você diz assim puxa eu queria tanto fazer alguma coisa dentro daquele universo mas também dar a minha visão a respeito daquilo e o universo de anime o universo japonês de animação é muito interessante muito legal também e eu fico muito feliz de ter participado de ambas essas fases depois da animação clássica e é muito legal ver o carinho com que tudo isso foi feito diz aí e esse desenho ainda foi reprisado na Cartoon Network e apesar de ser bem curtinho se comparado com os dois primeiros desenhos conseguiu aprofundar bastante na mitologia do herói bom pra mim a série do He-Man de 2002 ela é quase que a melhor ela só não é melhor do que a dos anos 80 porque tem essa questão assim da nostalgia e de como marcou a infância mas do ponto de vista técnico de animação do ponto de vista de roteiro a série de 2002 ela é muito legal ela é muito talvez ela seja melhor até de animação e de roteiro do que a série He-Man e os Mestres do Universo é como se a primeira série lá dos anos 80 evoluísse pra uma coisa mais séria pra uma coisa um pouco mais uma coisa mais sombria com mais suspense e também é muito legal porque várias cenas elas são inspiradas nos quadrinhos então pra eu que estudo animação pra eu que estudo a história da animação e dos desenhos ver essa diferença e ver essa evolução do He-Man então pra eu que estudo animação estudo a história dos desenhos e sou um grande fã de He-Man essa versão de 2002 é um belíssimo trabalho os norte-americanos tem a sorte de conhecer muito do He-Man e os Mestres do Universo com uma nova geração de quadrinhos que inclusive já proporcionaram encontros do herói com outras lendas como os próprios heróis da DC Comics e os Thundercats infelizmente a Panini tentou lançar os quadrinhos por aqui mas acabamos ficando com poucos números traduzidos pro português e vira e mexe aparece de surpresa alguma edição especial do herói aqui no Brasil e como o He-Man parece ser aquele tipo de herói que jamais vai desaparecer do nosso imaginário popular e vai estar sempre dando um jeitinho de chegar pra novas crianças podemos contar com os boxes de DVD da Fox Filmes que se não são a sétima maravilha do mundo pelo menos ajudam a preservar um pouco a história dos desenhos antigos do herói e também da sua irmã She-Ra que aliás ganhou uma série bem sucedida produzida pela Netflix que infelizmente não contou com a presença do He-Man mas não tem problema não segundo notícias a gente vai ganhar não uma mas duas animações do He-Man que segundo os produtores vão agradar todas as gerações de fãs e a gente também tem aí a eterna notícia de um filme live action do He-Man pra substituir aquele do Doff Landgren pra ser uma nova história não tem nada definitivo ainda mas uma hora ele sai O He-Man marcou tanto a minha infância que muitos anos mais tarde eu viria a ser dono de uma página chamada Conselhos do He-Man que foi uma página que a gente fazia tirinhas e piadas e memes muitas pessoas devem ter tido algum tipo de contato seja no Facebook no Instagram pela internet com as nossas tirinhas que a ideia veio justamente do que acontecia no final dos episódios no final dos episódios do He-Man o He-Man aparecia pra dar uma lição de moral pra relembrar o que tinha acontecido naquele episódio qual era a moral daquela história e em cima disso a gente criou os Conselhos do He-Man só que a gente fazia de um jeito mais engraçado usando piadas usando memes foi um trabalho que eu desenvolvi em parceria com um amigo meu que era o Vitor Nogueira que foi muito legal não sou mais o dono da página Conselhos do He-Man eu vendi ela na metade de 2019 então hoje em dia eu não sou mais o dono mas durante muitos anos desde 2012 até 2019 foi bem legal foi bem naquela época que surgiu a Gina Indelicada depois surgiu o Chapolin Sincero e aí surgiu o Conselhos do He-Man foi tudo mais ou menos nessa mesma época lá em agosto de 2012 então a gente brincou bastante aí durante muitos anos e isso foi legal que manteve a imagem do He-Man vou dizer assim um pouco mais viva pela internet porque muitas pessoas milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil compartilhavam as tirinhas do Conselho do He-Man e eu fico muito feliz de lembrar disso Bom meus amigos chegamos ao final do que foi essa grande trajetória do He-Man aqui no Brasil e eu quero agradecer demais todos vocês que acompanharam esse documentário e que também contribuem para manter a chama do He-Man viva agradecer imensamente todos os participantes dubladores desenhistas colecionadores cantores enfim essa galera que fez parte da história do He-Man aqui no Brasil e arrumou um tempinho para colaborar com esse documentário podem ter certeza que engrandeceu demais tudo o que aqui foi contado eu também espero de coração que daqui a 40 anos alguém tenha tanto de novas informações para contar sobre a história do herói com que o futuro reserva para as novas gerações pois He-Man e os mestres do universo com toda certeza são importantíssimos para todos nós independente da idade e os mestres do universo Bom, vamos lá, rapaziada. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui dando esse depoimento para o Coleção em Ação, para o Taley e para essa galera que é fã do seriado He-Man. Ah, sim, e eu não poderia deixar de fazer uma brincadeira clássica com o Adam e o He-Man com o meu amigo Taley, do Coleção em Ação Show. Seria mais ou menos assim. Eu sou Adam, príncipe de Eterna e a guardião dos segredos do castelo Grayskull. Este é Taley, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Taley se transformou no poderoso gato guerreiro e nós nos transformamos em dois defensores do Coleção em Ação Show. Vamos embora, gato guerreiro! Até a próxima, amiguinhos. Olá, gente boa! Para quem não me conhece, meu nome é Isaac Bardavir. Eu sou ator, dublador, entre outras coisas que não venham ao caso. Eu recebi um convite de Taley e Fábio para dar um empolhimento de como foi dublar o esqueleto. Bom... NIEEEE! E aos seguidores de Coleção em Ação Show, eu deixo aqui o meu abraço. Um abraço e até mais. Olá, pessoal! Sou o Luciano Nassim, ex-treme da alegria. Fiz parte desse grupo infantil que o marcou como uma geração, né? E eu agradeço, mais uma vez, gratidão ao Universo por esse presente, por eu poder cantar. E 20 anos a mais aí, né? Cantando essa música em shows e fazendo assim, ó... LALALALALALALALALALALALALALALALALALA LALALALALALALALALALALALALALALA RITCH Valeu, galera! Namastê! E um grande beijo aí para os fãs do canal. Curtam bastante. Deve ser muito legal isso aí que está sendo feito, tá? Um grande beijo para vocês. Do corpo! Oi, eu sou Carla Bonfilho e eu vim aqui dar um pequeno depoimento sobre como foi dublar a Rainha Marlena. Foi um susto. Eu fui escalada pela empresa para fazer uma dublagem, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, era ela. Se eu fosse definir o personagem Rimin por meio de uma frase, eu diria a frase que eternizou ele na TV. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Essa frase ficou na memória coletiva do brasileiro e de todos os fãs do personagem. Então até hoje todo mundo lembra do He-Man por meio dessa frase. Fala aí, Tere, galera do Coleção em Ação Show. Como é que vocês estão? Aqui é o PH, sou desenhista de mangá. Já fiz vários trabalhos lá pra fora como Power Rangers, Lego Ninja Go, Isojack Legacy de Stan Lee. Aqui no Brasil eu publiquei, entre outras coisas, os Combo Rangers do Fábio Yabu. E publico o meu quadrinho, Solsticeville, em formato de webcomics, uma plataforma internacional de webcomics. E assim como a maioria de vocês, vocês podem ver pela minha barba branca aqui, ó. Oi, pessoal que está curtindo esse especial do He-Man do Coleção em Ação Show. Olá, eu sou o Michel Borges, desenhista responsável pelo Regresso de Jaspion. Eu também sou da geração que estava de frente à TV quando o He-Man, com a voz do Garcia Junior, gritou pelos poderes de Grayskull pela primeira vez. Então, obrigado ao Taylor por esse convite e essa oportunidade de poder falar de algo que eu tenho muito carinho, que está nas minhas memórias de infância. E convidar vocês a me acompanhar, né, ver os meus trabalhos e projetos, os meus perfis no Instagram, arroba michel__borges, no Facebook, facebook.com.br michelborgescomics, e também minhas lives e vídeos desenhando aqui no YouTube, em youtube.com.br michel.br michel.br Vocês vão ver escrito aí, não é? Então, obrigado, pessoal, e nos vemos nas páginas do Jaspion. Tchau! Bom, o desenho do He-Man, ele marcou a minha infância e eu lembro que ele estava ali no meu top 3, sabe? O meu top 3 dos desenhos que eu mais assistia quando eu era criança, que eu mais ficava ansioso para assistir no próximo dia, para assistir o próximo episódio, e que eu parava tudo para ligar a TV para assistir. Era Cavaleiros do Zodíaco, era As Aventuras de Tintin e era He-Man. Finalizando minha participação, quero agradecer muito a atenção de vocês e deixar um pequeno recado. Você, colecionador de brinquedos antigos, continue colecionando. Você tem um papel muito importante nessa memória, nesse período gostoso da vida de cada um. Tá bom? Mostre sua coleção para todo mundo lhe escutar. E, se quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa coleção, nos siga nas redes sociais, Collecting Toys Oficial. Foi um prazer, até uma próxima. Obrigado ao meu amigo Fábio. Tchau! Na história de hoje, aprendemos que o He-Man foi uma série importante para a década de 80 e que todos os garotinhos daquela época, hoje, são homens que seguem o He-Man e a sua história e os seus conselhos. Até a próxima, amiguinhos! Tchau!